Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim Edição 2.558 De hoje, quinta-feira 23 de janeiro de 2014 Vamos lá no chefe! Rio Fora do Trigo Acidez com criação e falta de pontos de contingência Deixa o centro do Brasil isolada por 11 horas Vasco volta a jogar mal e empata com uma KF por 1 a 1 Vilã presa no galhão Você vai saber a respeito de Ali, personagens de Vanessa Jacque Fascinação contra HPV em março TN suspeitos de ver focos com mulheres Estas e outras notícias de capa de vila Acabem a gente com alguma notícia Que eu te assisti com a piadinha no canal Jornal André Amorim Tomei, rapaz! Estas e outras notícias você vai saber logo nas Jornal André Amorim O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como o dia O dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia online é o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver Mãe, tô com fome Calma, filhinho Só mais meia horinha Meia? Já se for lampo Uma coleção de possibilidades Porque meia é lupo Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Nova Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Bichas no ônibus Dentro de um ônibus Começa uma confusão entre duas bichas E elas se começaram Ou melhor Elas começaram a se estapear O barra foi tão grande Que até a polícia foi chamada Para levar as bichas para a delegacia As duas foram levadas Diante do delegado que vai logo perguntando Por que vocês estavam brigando? A primeira responde Sabe doutor É que nós Semos Bichas O delegado responde Nós temos não O certo é nós somos A bicha veio para o delegado e diz Desculpa doutor É que eu não sabia que o senhor também era As notícias por favor Fire One W.F.Y.R. Chicago E agora no jornal Andréa Morim A notícia mais cedo do dia Rio fora do trilho A acidente com fiação e falta de planos de contingência Deixou a central no Brasil isolada por 11 horas Júlio Lopes Secretário de Transportes disse Não houve um caos Não houve um caos Foi sim Houve caos sim Foi caótico o trajeto de 600 mil pessoas Até o trabalho na manhã de ontem Composição da supervia Descarrilou e arrebentou a fiação Passageiros se desmantearam com ônibus e metrô superlotados Em 2012 Após o acidente que interrompeu o serviço O secretário Júlio Lopes Prometeu normalizar o sistema em dois anos Agora diz que a solução virá até 2016 Incaível Incaível Ele deixar o carro em abril Passageiros já está a deputada Detalhes entre as páginas 3 e 5 do dia E 16 do seu jornal Também do seu jornal o dia É dose né Na página 22 do dia Dilma autoriza concurso para preencher 41 mil vagas federais até o fim do ano Na coluna pelas ruas Na página 10 do dia De Rita Fernandes Confira a programação dos blocos Que agitam as praças da cidade Na página 16 do dia Brizola 92 anos Ex-governador Ganha estátua em Porto Alegre E seguidores festejam o aniversário em Copacabana No caderno da humania O desempenho e a beleza do sério Aliada a Mercedes Que está chegando ao mercado brasileiro Na coluna de Léo Dias A Anitta vai morar em condomínio na Barra Com a família No caderno de AD Ouvidor na cozinha estreia Com o samba Do bom e que cutis Na página 13 do dia Grávida é atingida por bala perdida na Zona Sul E dá luz Na página 9 do dia Edital de admiração de alunos da Universidade E da Gama Filho Sai hoje No caderno ataque Vasco volta a jogar mal E empata com o Macaepo Um a um Gigante da colina Mostra desentrodamento Do Moacirzão Sai atrás no placar E consegue o empate Com o Guti Edmilson Hoje o Botafogo Enfrenta o Madureira E o Fluminense O bom sucesso Na página 19 do dia Caixa ameaça dobrar juros A casa própria Citi E vier de corrigir o FGTS Pelo simples da inflação Na página 10 do dia A França libera o aborto Em qualquer situação E não só para mulheres Em condições de desamparo PN Suspeitos de ver fogos Com mulheres Corporação investiga Cenas de agências de PT Filmando o Réveillon de Copacabana Acompanhados Em vez de policiar o evento Detais na página 18 do dia Na página 25 do dia A vacinação contra HPV Em março Saiba como será a imunização Que protege contra câncer de córdia Meninos de 11 a 13 anos Devem procurar postos e escolas Na página 9 do dia Vilã Ou se é do caderno dia 10 Bom, mas enfim Vilã presa no galeão Sendo em que a malvada de amor A vida, vida, vida Que seja do jeito que for É detida Foi gravada ontem no aeroporto Aline vivida por Vanessa Jacum É capturada ao tentar deixar o país Ela ia para a Bélgica E agora, as notícias do site UFUCHIKO A Bélgica A Bélgica A Bélgica A Bélgica A Bélgica Ai, ai Rede TV contrata a Lucilene Caetano Para apresentar torneio de lutas Ela é considerada a musa do esporte E vai aparecer no XFC Extreme Fighting Championship Lucilene Caetano Conhecida como a musa do MMA É a nova contratada da Rede TV Para apresentar o XFC Extreme Fighting Championships Torneio de arte Marciais mistas Que já é sucesso nos Estados Unidos E promete altos índices de audiência Para a emissora Além de comandar o programa Exibido todos os sábados Na meia-noite e meia Com o horário de Brasília Com as principais lutas Da competição A jornalista também estará à frente Das dez lições de eventos Que serão realizados no Brasil Diretamente das instalações do canal Na grande São Paulo De fevereiro a dezembro E com transmissão ao vivo Só que a sede da Rede TV É lá em Osasco É A primeira edição nacional do XFC Acontece no dia 8 de fevereiro E terá a narração de Marcelo Duó E comentários de Fernando Navarro Karina Bach grava a segunda temporada De re-edit do SBT Ela volta à emissora Como apresentadora De O Menino de Ouro Karina Bach Retornou a sua É Retomou a sua Routina de trabalho É Na segunda-feira Dia 20 Com as gravações Do começo Da segunda temporada Do iedit do SBT O Menino de Ouro Que pretende achar Já uma excelência Do futebol Além de apresentar o programa Karina Serra É responsável também Por contar a história De cada participante Mostrar como é a vida de cada um fora dos campos Suas dificuldades Suas emissões Suas sonhas e suas famílias A expectativa para essa segunda temporada É ainda maior Excelente a ideia de mostrar ainda mais de perto A realidade de cada competidor Já sei que tanto eu Quanto o público Iremos desenvolver E nos emocionar muito Quanto ela O Menino de Ouro Estreia em março No SBT Do domingo A partir das 10 da manhã É Antes do domingo legal Com Celso Portioli É Daniel E por falar no SBT Daniel Gentili Sugere Novinha Estreia Para o seu programa no SBT O 11 e meia Já foi comandado por João Na época em que estava Na emissão O novo programa de Daniel Gentili Na SBT Já tem nome Ou melhor Já tem uma ideia De nome bem esquisito Por sinal Segundo o site da revista Casa Em reunião entre o executivo Da emissora E o apresentador Decidiu-se que Jô Soares 11 e meia Jô Soares 11 e meia Quando Daniel Gentili Seria o ideal para a atração Que provavelmente Segue os mesmos padrões Agora é tarde Um programa de entrevistas Cheio de talento Para piadas do humorista A divulgação oficial Ainda não foi feita Pois precisa passar Para o processo De registro do nome Mas a intenção do canal É agilizar toda a burocracia A nova atração Para esse É uma homenagem Ao atual apresentador global Já que Jô Soares Apresentou o 11 e meia Na SBT Antes de deixar a emissora Para o grupo Da família Marinho Basta saber Se a Globo Vai permitir Que o nome De um dos seus Melhores jornalistas Esteja no substituto Do programa de concorrente De um dos seus Está começando mais um programa do chão! Justo, Rodrigo Faro e Marcos Mion serão padrinhos de latino e Rayane. Dois salões do Copacabana Palace se acomodarão dos convidados. O colunista Léo Dias do jornal O Dia descobriu mais informações sobre o badalado casamento de latino e Rayane Moraes que vai movimentar o Copacabana Palace, suntuoso hotel localizado na zona sul-caioca no dia 12 de março. Superficioso de carteirinha, em relação ao número 12, latino terá simplesmente uma dúzia de casais padrinhos. Os homens estavam sendo mantidos sob sigilo, mas Léo descobriu que Marcos Mion, Rodrigo Faro e Roberto Justo, estupro poderoso e apresentadores da Record, com todos os respectivos de mulheres e a namorada, serão padrinhos. O casamento ocupará os dois salões do mais elegante hotel da cidade, enquanto em um acontecer a cerimônia, o outro está reservado para a festa. Haverá dois shows de artistas nacionais, já definidos, mas ainda mantidos sob sigilo. Quatro DJs e a apresentação à bateria da Acadêmicos do Rio Grande do Rio. Os convidados começam a ser distribuídos nos próximos dias. O que mais chama a atenção neste casamento é a preocupação do casal de noivos com a segurança. A equipe de guarda-costas vê a toda de São Paulo para evitar penetras. Detector celular, identificadores de sinal de transmissão telefônica serão instalados. Tudo para que nenhum convidado fique constrangido em pagar micro na pista de dança. Confie o cardápio definido pelos noivos. Pratos friosos, filé salmão defumado com acompanhamentos, presunto de parma com nozéter, chimelão, taba de queijos finos e caviar preto e vermelho com blinis. Saladas, burquês de todos os vezes com lascas de parmesão e nozes, cuscos marroquinos com frutas secas, saladas de frutas do mar, pene tricolor com pesto e pinoli, brioche com geré de damasco, molhos, tartar, vinagrete, escandinavo, golfe e balsâmico, seleção de pães de nossa boulangerie, carne, picadinho do copa com acompanhamento, batata roste, peixes, filé de badejo em crosta de pistache, camarão ao molho de champanhe, massas, capelete de ricota e nozes ao molho fungo, acompanhamentos, arroz tricolor, batatas roste, espaguetinho de legumes ao gengiro, sobremesas, creme brilhê, tradicional, e romeu de lieta, panacota com frutas vermelhas, tiramissu, mil folhas de doce de leite e suflê de chocolate, individual, sorvetes, de coco e de framboesa, caldas, frutas vermelhas e chocolate, e café, chá e petifus, ou petifus, né, bom, mas enfim, né, Adriane Galisteu posta foto tomando sol de biquíni, a apresentadora estava de chapéu e com um biquíni preto com uma flor no meio, Adriane Galisteu tirou a manhã de sexta-feira passada, dia 17, para tomar sol e aproveitou para postar uma foto no momento, Flores, escreveu ela na legenda da foto, fazendo referência à parte de cima do biquíni que ela está usando como uma flor no meio, no começo de janeiro, o programa de Galisteu estreou na band para cobrir a série do CQC, quem quer casar com meu filho, é um reality que mostra cinco filhos, entre eles um gay, buscando o amor de suas vidas e suas respectivas mães, a procura da nora ou gênero ideal, Muito bem, muito bem, muito bem, Cachê de Tata Werneck triplica, a atriz caiu no gosto do público, da alta cúpula da Globo e do mercado publicitário, o Brasil assistiu na quarta-feira passada, dia 15, nos dois programas de maior audiência da Globo, a consagração de um personagem e de uma atriz, Tata Werneck e sua avó Jane brilharam em Amor à Vida, novela exibida no horário das nove da noite e no Big Brother Brasil, ao meio das doze horas em que a atriz permaneceu dentro da casa do Vietchou, foram arrebatadoras, Tata encarnou a personagem desastrada e oportunista durante todo o tempo e conseguiu estar focada em pecado, O participante que insistiu em chamá-la por seu nome verdadeiro ouvia de Tata, Quem é essa prostituta? A partir daí, os diálogos foram tão verdadeiros que teve participantes dando conselho amoroso ao personagem e outro batendo boca de maneira inflamada com a piradinha, tudo levado muito a sério. O resultado ficou muito melhor do que o esperado, Pedro Bialdescou, programa Tata e alta cúpula da Globo, soma de orelha a orelha com a repercussão alcançada na mídia nacional. Segundo o colunista Léo Dias do jornal O Dia, por essas, Tata teve a mais rápida ascensão dentro da Globo nos últimos anos. Em apenas nove meses, ela renovou seu contrato em cifras sigilosas por mais de três anos e ganhou status de atriz e apresentadora. O mercado publicitário reagiu da mesma forma. Tata viu aqui, diante dos anunciantes, e seu cachê disparou. Quando contratada da MTV, ela cobrava um cachê de oito mil reais por presença VIP e apresentação de eventos. Hoje, no auge da fama, esse valor saltou para cinco vezes mais, quarenta mil reais, por apenas uma hora de trabalho. Detalhe, o problema é encontrar o ar para atender a demanda de pedidos. Fernanda Keula, vencedora do Big Brother Brasil 13, diz não ter gastado dinheiro do prêmio. Ela tem Sabino Massato como referência. Já fez um ano que Fernanda Keula, vencedora do Big Brother Brasil 13, entrou no Riete da Globo, cuja nova edição iniciou na terça-feira passada, dia 14, e lembra com exatidão o que pensou quando pôs o pé dentro da casa. Foi um dia que me marcou. Fiquei esperando muito tempo dentro do carro, na porta de casa. Fiquei pensando muito no que estava por vir. Pensei na família, na carreira. Quando comecei a sentir medo, falei para mim, estou aqui para ver isso, não vou pensar no que está correndo fora daqui. É quase a sua entrevista com o retras da vida do jornalista. Deu certo. Quase três meses depois, a Minas Belo Horizonte saía de lá com dois prêmios, um milhão e meio de reais e um namorado, o modelo caprichaba André, por quem trabalhou, ou com quem trabalhou durante o confinamento. Corri muito atrás, né? Não tive medo de me expor, avalia. Hoje, os dois moram juntos num apartamento alugado, na barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Mas a Lua ainda não se sente casada. Costumo dizer que eu divido a casa com o André. Casamento é outra coisa. Existe uma formalidade. Sou de criação mais tradicional. Acredito em ser imônios, Gisela, que reconhece que sofreu com a resistência. Nos faz só aceitarem a vida a dois. Meus pais não gostaram muito, não. Mas depois perceberam que seria bom para mim. Nunca tinha morado fora de casa. A mudança já seria difícil. É bom ter alguém para dividir os programas. Fato é que o dia a dia deles é de um casal comum. Fazem contas, administram problemas domésticos. Achei que seria difícil estar com a pessoa todo dia. Tinha medo de me cansar dele. É muito cedo para falar, mas nunca se tornou algo em favor. Quando eu tento viajar, sinto falta da convivência. Diz ela que nem por isso tem preço para oficializar o relacionamento. Filhos? Então não estão nos planos. Estou muito focado na minha carreira. Tendo a aproveitar enquanto tenho oportunidades profissionais. Estou muito nova ainda. Afirma ela que estuda para se tornar apresentadora de TV. O vínculo com a Globo acaba neste mês. Mas Fernanda não pretende desistir da carreira artística. A Loura que abandonou a carreira de jeito tem feito pequenos trabalhos para a imensura, como apresentações de eventos corporativos. O último foi o Réveillon Inesquita na Baixada Terminense. Peço a Deus que me dê força e disciplina para persistir. Você vê a Sabrina, está pensado. Demorou 10 anos para conseguir um programa dela. Não é fácil, reconhece Maduro. A maturidade também serviu para lidar com ciúmes. A relação com o André, por exemplo, está muito mais equilibrada do que na época em que se conhecia no reality show. Não sou nem um pouco ciumento. Não fico ensumado por ele estar fora de casa ou pensar que ele vai sair com amigos, conhecer pessoas. Tenho mais ciúme com ele dar mais importância a uma coisa do que a mim, juro. Não teria paciência de me relacionar com uma pessoa se eu não confiasse nela. Se não confiar, não dá certo. Não gosto que olhe no meu celular, não quero senha de nada. Cada um tem que ter a sua vida e a liberdade. Cobrar, desgasta qualquer relação. O que mais incomoda o namorado, ela conta, é a desorganização. Ela é mega desorganizada. Me incomoda. O mais difícil de uma vida a dois é ter ele vida para lidar com esses problemas. Não pode levar tudo a ferro e fogo. Se for reclamar de tudo, acaba, afirma ela que também sabe elogiá-la. Ele é muito cuidadoso com as contas. Muito mais disciplinado do que eu. Só exagera com comida. Se deixar, ele lhe pede delivery todo dia. Sai caro. Fernanda conta que não gastou nada do dinheiro que ganhou do BBB. Vive dos trabalhos que faz. Recentemente também emprestou seu nome para uma linha de bolsas. Foi um excelente prêmio. Mas é só uma segurança. Não conseguir nem comprar um apartamento ainda, lamenta. Muito obrigado pela companhia pela audiência. O Jornal André Marinho, edição 2558 de hoje. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2014. Fica para a equipe. Esse presente é bem gostoso para vocês. Um forte abraço. E até amanhã, seus anjos, o senhor que me tira. Tchau, pessoal. A gente ficou aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoado. A cobertura, a gente vai ficar com vocês. Assim é ABBA FIRE. Fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri